13 horas. Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade que mantém a emissora no ar. No ar. Debate da Rio. Olá, ouvintes, sou Paulo Guedes, estamos dando início ao programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Ligue e participe, 3386-1400, mande suas mensagens pelo WhatsApp, 98486-7633. E você, internauta, ouça e assista o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em www.radioriodejaneiro.am.br e os nossos companheiros do Face, os 3C, né? Curta, comente, compartilhe. Vamos participar aí do nosso, do nosso debate, mande aí dizendo de que casa espírita você participa, né? É bom, a gente, a gente tá divulgando aí qual é a casa espírita, é interessante isso. É, hoje nós temos um tema que eu acho que muitas pessoas conhecem no seu dia a dia, filhos, problema. É um, é um tema muito atual, né? A gente precisa estar sempre conversando aí sobre essa questão, pelos vários aspectos dessa questão, né? Não só o aspecto espiritual, mas em todos os aspectos possíveis, né? Eu acho que essa nossa função aqui, tentar trazer para os nossos ouvintes uma visão ampla dessa questão, né? Por isso que temos os especialistas aqui, principalmente em educação, a Nádia aqui do Culto Vale, Moisés também que é educador, né? Temos o Fernando aqui também. Vamos hoje fazer um programa com a participação do nosso ouvinte, se Deus quiser, muito bom. É, e temos um texto também do, da equipe da redação do momento espírita, Filho Problema. O texto diz o seguinte, um dia desse conversava com os pais de um jovem portador de uma enfermidade que o encarcerou numa cadeira de roda, tornando-o dependente dos cuidados dos familiares. Quando tivemos o primeiro contato com a família, o garoto ainda era senhor dos próprios pais. Corria, jogava, brincava, como qualquer criança. Um dia surgiram alguns sintomas e os especialistas deram a triste notícia aos pais. O agravamento era inevitável. Mas, o que impressiona naquela família é a forma com que enfrenta a situação. O irmão mais novo é toda atenção e carinho. A irmã mais velha é a presença constante do afeto. A mãe é o eixo central que dá o tom do equilíbrio e instaura a disciplina. É como uma flor a espalhar o perfume da ternura em notas de afago e firmeza. O pai é a segurança, o grande amigão, o companheiro que assiste o futebol e torce junto, embora para times diferentes. O jovem tem dificuldades para pronunciar as palavras, mas tem um notável senso de humor. Não deixa passar as oportunidades de comentar, de forma jocosa, as pequenas falhas do pai. Quando o pai o esquece no banheiro por longo tempo, ele diz que já está acostumado. Por isso, tem sempre ao lado do vaso uma revista ou um livro de sua preferência. Você não é o pai que eu desejo, mas é o pai que eu preciso. Comenta de vez em quando com um sorriso maroto. Um dia, uma vizinha perguntou a sua mãe, é você que tem um filho problema? E a mãe respondeu sem hesitar, não, eu não tenho filho problema. Um dia comentando esse episódio, essa mãe em ternura dizia, não vejo em meu garoto um filho problema. Ele é parte importante para a alegria do nosso lar. Ensina-nos tantas coisas. É valioso tesouro que o criador nos emprestou. Creio que filho problema é aquele que provoca tanto infelicidade aos pais. Muito boa essa colocação, né? Porque a gente tem essa ideia de filho que dá trabalho passa a ser um filho problema, né? Como se não fosse obrigação dos pais ter trabalho com os filhos, né? Mas a gente deu tanto trabalho para os nossos pais, né? Com certeza. Não lembramos disso. É, a gente não lembra disso. Aí ela continua. É o filho criminoso, violento, que crava no coração dos pais o punhal do desgosto, da ingratidão. Filho problema é o filho esbanjador, explorador de seus pais, corrupto e corruptor, insensível, irresponsável. Portanto, meu garoto não é um filho problema, embora tenha sérias limitações físicas. Aí a gente tá falando de um outro tipo de filho que as pessoas falam aí de ser problema, né? Que são esses filhos que enveredam muitas vezes por um caminho que os pais não querem, né? A gente vai debater tudo isso. Sem dúvida, aquela mãe tem razão. Existem pais e mães que carregam a pesada cruz construída por filhos problema. Enquanto cuida com desvelho e carinho do seu tesouro imobilizado numa cadeira de rodas, aquela mãe pensa nas outras mães que morrem aos poucos nas madrugadas à espera de filhos indiferentes. Propiciar bem-estar ao seu jovem rapaz, fazer-lhe a higiene, alimentá-lo, renunciar à profissão para se dedicar ao seu tesouro, não é problema nem sofrimento para aquela amorável mãe. No entanto, há outras mães que amargam seus filhos problema, que não tem nenhuma limitação física, mas cujos corações são de pedra. Por tudo isso, é importante pensar a respeito do que seja realmente um filho problema. É isso que nós vamos tentar aqui discutir, né? E estejamos seguros de que as limitações físicas de um filho não são necessariamente fonte de dificuldade para os pais, assim como a saúde física não é garantia de felicidade. Todo filho é empréstimo sagrado que o Criador concede aos pais para que seja burilado com o sisel do amor. Quase sempre o filho rebelde é alguém que necessita de carinho e firmeza para que possa reencontrar o caminho para Deus. Assim sendo, não importa o quanto custe o sacrifício e esforço, o melhor investimento que os pais podem fazer é devolver ao genitor celeste essas joias com mais brilho na alma. É muito legal, né? É, aí já começou, a gente deu uma, uma, um, uma, um, uma, abriu, né? Aí pra gente agora enveredar e por tantos pontos que foram, foram citados aí, né? Que vai, vai abrir bem a nossa discussão, né? Temos da nossa redação, né? Da produção aí do programa, a pergunta de hoje, que não quer calar, né? Para os nossos ouvintes responderem e também fazerem novas perguntas. A gente quer novas perguntas, né? Porque a gente, o debate necessita, né? De perguntas, a gente precisa interagir. A gente precisa interagir com os ouvintes. Troca de ideias também, né? Troca de ideias. Eu quero que eles, né? O que a gente sempre solicita nos ouvintes, que eles deem opinião, mas também nos espetem com as suas perguntas, né? Pra que a gente possa aqui jogar no colo dos nossos debatedores, pra que eles consigam aí trazer, né? Bom, trazer a vivência, trazer a visão, né? Cada um traz a sua vivência, a sua experiência. Isso é legal, porque complementa muitas vezes com a vivência e a experiência do ouvinte. Então, isso vai fazer a gente ter hoje um grande programa, que eu tenho certeza que vai ter. Vamos lá. Quais as causas e consequências dos filhos problemas? Quais as causas e as consequências dos filhos problemas, né? E tem uma sub-pergunta que é, você acha que nesses casos podem haver influência espiritual? A gente também trouxe aí pro lado espiritual, né? Porque às vezes a gente tem filhos que trazem diversas dificuldades. E muitas vezes coloca tudo isso na conta do obsessor, né? Do inimigo do passado e esquece muitas vezes da educação. E muitas vezes coloca tudo na educação e esquece do inimigo do passado. Então a gente tem que hoje esclarecer isso da melhor forma possível. Eu vou passar logo aqui a palavra pra nossa educadora, a maior aqui, a Nádia, que todo mundo sabe. A maior especialista em educação e com livros fantásticos. Eu tô encantado, eu já falei pra você. Já falou. O livro da Nádia, eu tô encantado, porque tem uma visão ampla. Vou deixar você falar o nome dos livros depois, porque eu acho que merece, porque o nosso ouvinte que tá hoje falando sobre filho, precisa ler uma literatura qualificada. E eu acho que a Nádia, nisso, esbanja qualificação. É uma série pelos caminhos da educação. O primeiro volume está esgotado. O segundo é Desafios da Atualidade, está na segunda edição. O terceiro é Bullying, Cyberbullying e Dependências. E o quarto é No Mundo da Criança. Tenho dois aí já mais ou menos alinhavados, também com temas que são raramente, ou quase nunca, ou nunca, tratados mesmo por professores e educadores. Eu trato de drogas, eu trato de abusos sexuais contra crianças. Enfim, eu trato dessas questões delicadas. Eu trato de drogas, eu trato de drogas, eu trato de drogas, eu trato de drogas. Isso está sob os olhos de Deus. Então, nós não debruçarmos o nosso olhar sobre isso, é desqualificarmos a nossa posição e a nossa responsabilidade diante desses seres. Eu achei muito legal na abordagem, estou falando aqui, estou falando... Porque a Nádia faz uma abordagem técnica de ótima qualidade e faz um toque da doutrina espírita. Sempre todos os capítulos. Que dá aquele sabor, né? A doutrina espírita tem muito a contribuir com todas as questões da vida. Mas quando contribui com a abordagem técnica, fica muito melhor ainda. A Nádia tem essa qualidade. É, porque coloca ao final de cada capítulo o olhar do espiritismo, mesmo que não haja na literatura espírita a terminologia que nós usamos hoje. Não é? Porque avançam e tal as pesquisas. Mas a resposta pelo conteúdo, pela situação, está lá na doutrina espírita. Então, te passo a primeira pergunta para você já aproveitar isso tudo e... Pois é, são os filhos problemas. Em primeiro lugar, a questão, pelo menos aqui na abordagem, do trabalho que os filhos dão. Em primeiro lugar, os filhos são um projeto de Deus, que Ele confia aos pais na Terra e que devem passar a ser um projeto deles pais. Então, os filhos são um projeto dos pais. Atentos que devem estar ao fato de que assumem, nesse momento, uma responsabilidade inarredável, intransferível. Porque ninguém vai deixar de ser pai ou mãe. Mesmo que você se afaste da criatura, por um ou outro motivo, você continua sendo pai e continua sendo mãe e continua sendo filho, o outro. Agora, há uma outra questão, que é o conceito de problema, nessa expressão. Filhos problema, o que é ser problema? Aqui, nós não só temos uma faixa em que há uma dificuldade explícita de lidar com determinadas situações, e isso é inegável, mas há também o olhar, a percepção de que aquilo é um problema. Por que é um problema? Aí você busca as causas de por que seja um problema. Ah, porque eu preciso renunciar à minha aula de ginástica. Ah, porque eu não posso me desenvolver na minha profissão. Ah, porque eu não posso ir ao teatro. Ou não posso, ou não posso. Esse não posso tem que ser pensado antes de ter os filhos. Porque se você acha que você não vai resistir a estas tentações ou a estes hábitos, não tenha filhos. O que você não pode é ter filhos, só para dizer, tenho filhos, porque, teoricamente, um casamento deve ostentar filhos, e aí a palavra cai muito bem, né? Aí você ostenta filhos, mas você não cuida deles direito, né? E depois também há o fato de que os pais são modelo para os filhos. E nesse tópico de ser modelo, eles acabam também, às vezes, criando com seus próprios comportamentos, criando certos modelos comportamentais que eles transferem para os filhos. Por exemplo, ah, nós não temos diálogo com nossos filhos. Mas quando você chega à casa do trabalho, você conversa com eles? Ou você chega, tira sua roupa, vai ler jornal, vai ver o telejornal, ou você vai cair direto na internet, no WhatsApp e tal? O filho vai fazer isso, porque não lhe resta mais nada. Também para fazer isso. Há ainda a questão da violência, que há uma violência explícita, porque muitos pais espancam as crianças, e são violentos fisicamente, mas são violentos psicologicamente, são violentos moralmente, né? Então, desse ponto de vista, eles estão ensinando, estão transmitindo uma mensagem de que quando você não se agradar de alguma coisa, quando você estiver desconfortável com alguma coisa, você agride o outro, você passa essa mensagem para a sua criança, para o seu jovem, e ele assimila isso. Ele assimila isso quase que osmoticamente. Então, nós dizemos muito mais que é um problema. Às vezes, os filhos não são problema, são pais problema, que estão aí em curso, né? E depois, isso que está alegado aqui no diálogo, nesse texto, sempre um bom texto da equipe da redação do Momento Espírita, o que está colocado aqui, é que o fato de ser uma criança com dificuldades motoras, porque está na cadeira de rodas, limitações, e foi um problema que veio depois, né? Isso é um problema. Agora, por que isto é um problema? É claro que vai demandar muito mais energia, muito mais tempo, muito mais paciência, é claro que vai demandar. Porque precisamos também ver com nitidez e com clareza a situação que é para analisar isso e desenvolvermos estratégias para lidar com o assunto, né? A resiliência, que ultimamente é mais falada, mas eu falo aqui na Rádio de Janeiro desde 2006, e é um dos capítulos de um dos meus livros, a resiliência é você analisar a situação, no caso, seu filho ficou paraplésico, mas você tem que analisar quais são os pontos positivos, o que você tem no seu entorno, como recurso para ajudar você a lidar melhor com a situação de uma forma mais prática, mais prazerosa, mais amorosa, no caso aqui, né? Que é uma necessidade também de amor, porque a autoestima da criança fica afetada. Então, essa questão de ser problema também depende muito de como o olhar da pessoa esteja educado para ver o que é problema real, né? e o que parece para essa pessoa um problema. Há uma série de outras questões que nós ainda vamos poder aqui partilhar com os nossos irmãos. Só vou lembrar o livro dos Espíritos, as perguntas 582, 583, depois nós podemos falar sobre essas possibilidades e também a questão de uma profecia que nós fazemos, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu estava lembrando aqui de um casal que frequenta lá a instituição que eu participo, né? É muito interessante, eles tiveram um filho que nasceu com síndrome de Down e um gap aqui no esôfono, né? Então, não tinha ligação. Olha, aquela criança é tratada com tanto amor que você olha, você vê que não é um problema. Sim. É uma dádiva para eles. Você vê que o cuidado, o carinho, fazer, né? Todo o processo de evolução da própria criança, da cirurgia que você tem que fazer, do educar a criança a aprender a beber porque ela não... Não deglutir, né? Não nada. Então, olha, você vê que é um trabalho muito grande. Muita paciência também. Mas você vê a satisfação deles terem esse trabalho. Entendeu? Aí você vê assim, aquilo ali são os pais. São realmente pais e que jamais vão olhar aquela criança como um problema, né? Entende a criança como uma oportunidade de quitar débito do passado, de reencontrar um amor, né? É uma visão... De aprender algo novo? De aprender, né? É totalmente diferente, né? Isso é muito, né? É muito legal, né? Deveríamos todos ser assim, né? É verdade. Você falou uma coisa que eu achei que é muito legal. É essa questão do planejamento de ter um filho, né? Se a gente não tiver o planejamento, tem gente que tem filho por acidente, né? Não sei, né? E depois ainda dizem isso na frente da criança. Ah, foi um acidente de percurso. Gente, um filho não pode ser um acidente. Acidente é uma topada, né? Não pode ser um filho. Não pode ser um acidente. Eu vejo lá meu filho. A gente, depois de nove anos, já com a vida, né? Equilibrado do jeito que a gente queria, vamos agora ter um filho porque estamos prontos para ter aí o planejamento. Para fazer as renúncias, né? Porque ter filho implica em renúncias. Eu vejo meu filho agora, o Kleber... Mas também em alegrias, né? O Kleber foi o meu último neto que nasceu, né? Gente, planejou... O último não. O último que nasceu. É o que nasceu. É o mais recente. Eu sei que ainda tem uma caminhada para a frente. Eu só tenho cinco netos. É mesmo? Opa! É que eu tenho netos para cá, não é? É porque eu durmo no formol. Eu estou vendo. Você não tem vergonha, não, Paulo, de ter cinco netos com essa cara? Não é, ouvinte? Você está vendo pelo Face, está vendo por aí, né? Eu acho bacana o planejamento, né? Eles vieram conversar comigo sobre educação, sobre tudo, conversando, sobre experiência de como... E hoje, estamos lá para estar com o filho, né? Curtindo. Olha, você vê aquilo, tudo que fazem, fazem com o maior prazer. Meu filho chega em casa doido para estar com o filho. Isso é o processo de ser pai, né? De ser mãe, né? A gente tem que ter essa alegria, né? Isso infunde na criança, no espírito em foto juvenil, a segurança do afeto, né? Porque uma das tarefas básicas dos pais é de dar segurança afetiva para aquele espírito, para aquela criança que está ali, sob sua responsabilidade. É muito bacana. Vamos lá. Vou passar aqui para o Moisés. Hoje eu vou encontrar. Moisés. Boa tarde a todos. Suas considerações aí sobre a pergunta aí do... Sim, vamos lembrar Jesus. Tem pai também, né? Com certeza. Daqui a pouco... Quatro. É, isso aí já tem. Eu sei que daqui a pouco os filhos vão ter a dúvida. E você é avô? E de quanto? Não, avô ainda não. Ainda não. Ele falou que vai ficar com depressão. Eu quero lembrar Jesus. Reconcilia-te o mais depressa possível enquanto estás a caminho. Então, a união, a formação familiar, ela tem o grande objetivo da reconciliação, do reencontro. E por mais que o orgulho faça o foco se tornar a ideia de que alguém próximo de nós, que não se comporta, que não se adequa, que não responde, não tenha as mesmas opiniões que nós como um problema, na verdade, nenhum de nós consegue se ver fora daquele âmbito, daquela oportunidade que Deus concedeu. Então, fica bem lá no íntimo da consciência. A grande... Você se vê diante da pessoa com quem você tem a... a... a predisposição, a ideia de que lá no íntimo há uma necessidade de estarmos juntos para que haja reconciliação. Então, a pessoa pode descambiar para o vício, pode ser ingrata, ela pode caluniar, ela pode não honrar suas ideias, ela pode ir contra verbalmente, ela pode agir de forma rebelde, revoltada, mas o nosso dever está ali conscientemente na oportunidade para ser cumprido. então, essa questão de ver o outro como um problema é porque nós ainda não nos despimos da condição de que tudo tem que ser como nós achamos que tem que ser. Cada um tem o seu momento, cada um vive a sua oportunidade, então, quanto mais nós pudermos oferecer a nossa alegria, a satisfação de servir, de amar, de... é... estar presente para cumprir esse dever, menor peso tem a nossa carcaça espiritual para nós conseguirmos nos sentir realmente livres, porque essa ideia de problema está relacionada com a ideia de liberdade, como você estava falando. Justamente, se há um problema é porque eu estou perdendo a minha liberdade, mas que liberdade é essa do mundo que me aprisiona? Então, Jesus nos deixou bem claro que a verdadeira liberdade é quando ocorre libertação, e essa libertação só acontece com o cumprimento do nosso dever diante daqueles que nos estimulam e que servem para nós de muito crescimento e restabelecimento de saúde espiritual. Eu lembro de Jesus, e vós, por que andais ansiosos? Porque lá, está lá em Mateus capítulo 6, em versículo 28, né? É, a gente não tem que estar ansioso com isso, vamos viver a vida, né? Vamos receber os presentes que a gente recebe, Porque são presentes, dizer que filho é problema, não dá, né? A gente, muitas vezes, a gente abre mão de educar o filho e aí, ele vira, entre aspas, um problema e depois a gente reclama, né? A gente vai fazer um intervalo, depois vou voltar com o Fernando para ele fazer as considerações dele e você que está aí no Facebook, não esqueça de compartilhar, mande as suas perguntas, eu estou aguardando as perguntas aqui, eu quero perguntas bem, bem difíceis mesmo para a gente passar aqui para o meu povo. Bem picante. É, bem difícil, vamos lá. Vamos fazer então o intervalo, voltamos já com o programa aí, Debate na Rio. Debate na Rio Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição, é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Novo Ensino Médio, quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Já é assim, com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de junho. Em tempos de crise, veja como conservar a paz interior. Saiba como atua o anjo guardião. Aprenda a educar o pensamento. E é pela educação que se transformará a humanidade. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site www.correioespírita.org.br. Toda quarta-feira, às duas da tarde, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento. Levada ao ar pela Instituição Espírita, que presta um serviço de hóspede, e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, Inca. É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Succini. Bem, amigos, aqui é Célio Berron. Estou organizando um passeio para São Lourenço, no próximo mês de agosto, nos dias 11, 12 e 13. Iremos participar da tradicional festa Agostina Junina, dentre outras atrações que aquela cidade nos oferece. Não perca este passeio maravilhoso. Ficaremos hospedados no Alzira Parque Hotel. Reserve sua viagem conosco. Ligue já para 24815751. Tratar com um genie. Não perca este belo passeio. A Rádio Rio de Janeiro precisa de você, com sua opinião e análise, para trabalhar na melhoria da programação da rádio. Está em nossa página no Facebook, uma pesquisa de opinião junto aos nossos ouvintes. Você não levará mais do que dois minutos para responder. Visite a nossa página no Facebook, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. E encontre naquela página do Facebook o seguinte destaque. Você poderia dedicar alguns instantes para responder o meu questionário? Basta clicar naquele local do Facebook que você será levado à primeira pergunta do questionário. São apenas 10. Não é preciso escrever nada, bastando apenas clicar nas opções apresentadas. Agradecemos muito a sua participação e solicitamos que nos ajude nessa divulgação. O resultado dessa pesquisa irá melhorar os nossos serviços para todos vocês. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Francisco de Assis. Peça teatral que conta a trajetória missionária de Francisco de Assis. Apresentação dia 2 de julho, domingo às 19 horas. Areninha Carioca Hermeto Pascual, Praça 1º de Maio, sem número Bangu. Ingressos à venda no local. Informações 3137-4261. Francisco de Assis. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. A emissora da fraternidade. Treze horas e vinte e oito minutos. Debate na Rio. Olá, ouvintes. Estamos de volta. Eu esqueci de, no início aqui, citar o nosso Michel da técnica, né? Pô, um erro grave. Desculpa, Michel. Tem que dar valor a quem trabalha, né? Estamos no ar com tudo aqui. Porque ele, tá o Caio ali também, Juliana, né? Essa turma. É uma equipe, né? É o que faz a gente aparecer, né? A gente tá aqui, né? Eu fico aqui no enrolê, chama o pessoal respondendo. E faz figuração. E eles ali, com toda a técnica, fazendo a gente ter essa qualidade, né? Fazendo acontecer, né? Eu me lembro do debate, quando a gente começou a produzir ao vivo, né? Cheio de dificuldades, aí eles foram buscando soluções técnicas, né? Todo pesquisando, investindo. E aí, hoje, a gente tá com uma apresentação muito melhor, né? E é esse generoso envolvimento deles, né? Ah, muito legal. Que vai dando sequência ao trabalho da rádio. E é legal, são jovens, né? São jovens, são jovens. Jovens, a gente sabe que tem muito ainda a oferecer pra rádio. Exatamente. Então, vamos sugar. Vamos explorar. Vamos explorar essa qualidade. Evangelicamente. Vamos explorá-los evangelicamente. Muito legal. Vamos lá, gente. Gente, a gente hoje tá aqui falando sobre o tema Filhos Problemas, né? Temos a pergunta da produção, quais as causas e consequências dos Filhos Problemas? E uma sub-pergunta, você acha que nesses casos pode haver influência espiritual? Eu vou passar aqui pro Fernando, que tá estreando no debate hoje. Tá com aquele frisinho na barriga, Fernando? Ah, sempre dá, né? É bom. Isso é bom, que faz a gente se preparar, né? Com certeza. Seja bem-vindo. Obrigado. E boa tarde a todos os ouvintes da rádio. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse tema, Filhos Problema ou Filhos Solução? Porque todos nós, como espíritos de provas e expiações, somos espíritos problemáticos. Então, nas nossas relações, sempre vai haver choques, sempre vai haver conflito. E por isso, o Espiritismo vem trazendo um convite a todos nós para enxergar essas relações sobre um outro olhar. Eu lembro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, o ponto de vista, que mostra que nós precisamos olhar as nossas relações com a vida e com os outros, e principalmente os nossos filhos, através do olhar do que nós somos, espíritos. E isso muda completamente as relações, porque se torna, num primeiro ponto, e até eu vou citar também o texto aqui que fala, ensina-nos tantas coisas, a mãe falando sobre o filho, porque não é só o filho que tem a aprender conosco, nós também temos muitos a aprender com essas relações, a partir do momento que nós estejamos abertos e atentos a isso, e não querendo impor a nossa vontade o tempo todo. É isso aí, vamos lá que já temos algumas perguntas bombando aqui. Quem mandou pedir? Fizeram muito bem, hein, ouvintes? Ó, tem uma aqui, ó, Denise do Pichincha. Ter filho usuário de droga é prova ou expiação? Nádia, ih, eu falei que ia só mandar a cara de filho. Mas não tá vendo? Pois é, deixa eu ver. É, Denise, um abraço pra você. É, um abraço pra você. Em primeiro lugar, essa questão do filho que usa droga, muitas vezes, não sei se é o seu caso, se você está fazendo uma pergunta ampla, né, genérica. Mas, muitas vezes, o filho passa a droga por uma questão de que ele está, como nós dissemos anteriormente, espelhando o comportamento dos pais. Há um psiquiatra argentino, o Eduardo Kalina, que fala na família pré-adictiva. É a família que ensina, com determinados comportamentos, o filho a seguir as drogas e outros tipos de comportamentos. Não só as drogas, mas estamos aplicando aqui e o Kalina também aplicou as drogas, que ele trabalhou muito com isso. Então, o Denise, os pais estão cansados. Aí, eles tomam uma pílula para reforçar o ânimo. Eles estão com falta de sono, com insônia. Eles tomam uma pílula. Eles estão querendo emagrecer. Eles tomam uma pílula. Eles estão estressados. Eles tomam uma pílula. Qual é a mensagem que esses pais estão passando para os filhos? Toda vez que você tiver que resolver alguma coisa e você tiver um problema, resolva com um recurso químico. Eu nunca tive essa missa. Não? Não, não é à toa, gente. Caramba, gostei. Vou falar. Gostou? Leva para você. Leva para você. É que o exemplo tem um poder muito grande na educação. Eu nunca tinha percebido isso. Eu nunca tinha pensado nisso. É. Caramba, legal. Leva para você. Gostou? Leva para você. Pois é, então, esse é um contexto em que o filho se torna adicto. A outra questão é a de o espírito já ser adicto e ele volta com essa memória celular. Hoje, quer dizer, já há algum tempo a medicina fala de células toxicômanas, de células tabagistas, de células alcoólicas. E nós, como espíritas, sabemos que é o espírito que vai infundindo isso, impregnando o cosmo orgânico dessas vibrações, dessas emanações do próprio corpo perispiritual. Então, Denise, né? Então, Denise, se é prova ou expiação, em primeiro lugar, você considere que é seu filho. Nem pense se ele é problema, se ele é prova ou se ele é expiação. É claro que em determinados contextos, há certos ascendentes espirituais que estão presentes em determinados quadros das nossas encarnações. Mas nem pense em colocar aí o foco da sua atenção. O foco da atenção deve ser em você assistir esse filho, não sei se é o seu filho, mas pode ser até o filho de um amigo, não é? Ou então você está tratando da questão de um modo geral. Mas, então, concentrar-se no filho e buscar ajudá-lo. A primeira coisa, quando os pais descobrem que o filho está na droga, geralmente é com a maconha, mas as pesquisas dizem ou falam do multiuso ou do uso múltiplo, porque nunca é só a maconha. É sempre álcool e maconha. Álcool e oxi. Álcool e tabagismo. Sempre ou mais, né? Ou mais de dois. Então, a primeira coisa, quando o pai resolve, descobre isso, é não fazer discurso moral, de moral, porque isso não adianta de nada, e nem fazer cara de espanto. Aprenda a não fazer cara de espanto. E tente ver se ao longo do tempo essa criança cresceu sem que você olhasse muito para ela. Sem que você discutisse com ela as coisas próprias da preocupação, da vivência. Você acompanhou a estruturação da escala de valores do seu filho? Isso você faz quando você vai ao jogo de futebol com ele, quando você leva ao teatro, quando você vê televisão. Não deixe seu filho ficar vendo televisão sozinho, não. Tudo que está na televisão, você discuta com ele. Isso que esse tal ou qual figura, personagem, da novela ou de alguma matéria no telejornal. O que você acha disso? Como você agiria? Como você acha que ele deveria ter agido ou agir? Você, com isso, vai acompanhando. E depois, saiba sempre com quem o seu filho anda. Diz-me com quem andas, eu dirtei. Quem és, não é isso? Você tem que conhecer os lugares que o seu filho frequenta e as pessoas com quem o seu filho se articula, se comunica. Isso é fundamental para os pais. Eles vão achar que você, possivelmente, vão achar que você está invadindo porque o jovem quer sempre ser livre. Faça isso de uma forma mais discreta. Mas não deixe seu filho solto no mundo. Porque alguém vai querer o seu filho. E o traficante não quer exatamente para coisas boas o seu filho, né? Quando a gente não educa, alguém assume o papel da educação. Alguém assume, isso, exatamente. Eu vou até uma pergunta aqui que eu acho que deve ser professora. Então, como eu sei que você militou muito tempo aí nas salas de aula, olha só, como agir com garotos, aí ela fala assim, em favelas, provavelmente escola nem em favelas, de comunidade, botou a favela, que compreensivelmente não tem bom comportamento e fazem todo tipo de algazarra, perturbando a aula, sendo formadores de opinião pelo lado negativo. É um desafio, né? Porque são os filhos dos outros, mas que quando estão dentro da sala de aula são os filhos do professor, né? Isso. Exatamente. Quando nós estamos em sala de aula, nós temos aquela ligação com aqueles alunos que não chegaram para nós à toa. Então, primeira coisa, aceitá-los como eles são. Porque qualquer ideia de reprovação ou de condenação vai afastar a ideia de que você possa, de alguma forma, oferecer atitudes. Manoel Flamengo de Miranda, no livro Entre Dois Mundos, ele nos ensina que, diante dessa geração que está recebendo a oportunidade de reencarnar no momento de transição planetária que nós vivemos, são espíritos que vão precisar de dois aspectos do esforço supra-humano de quem estiver com a oportunidade de auxiliá-los, que é a renúncia e o exemplo. As palavras, elas não serão muito bem acolhidas. Nem aconselhamentos, nem as gritarias, nem as reprovações, nem as condenações, nem as críticas vão alcançá-los. Eles não vão ter visão de honra, eles não... com muita dificuldade vão assimilar conceitos superiores. Então, o exemplo... O exemplo significa a nossa confiança pessoal. A nossa confiança com os nossos mentores. Porque cada um daqueles espíritos ali tem um mentor espiritual. Eles têm má influência, eles têm opiniões próprias negativas, eles cederam. Aí vem a pergunta, né? Tem influência espiritual junto com o problema? Sempre tem. Todos nós estamos envolvidos com sugestões, com questões diretamente vinculadas aos nossos pendores. Mas não nos esqueçamos que todos nós temos mentores espirituais. São espíritos superiores que nos amam. E o espírito superior é como o super-homem, ele pode tudo. Então, na hora em que se faz a nossa mentalização, o vínculo com os nossos mentores, nós podemos oferecer no olhar, no gesto, na atitude, na segurança, na própria história, a nossa história de vida. Eu posso dizer, eu tenho uma família que eu amo, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos. Conquistei uma casa, mas foi com muito trabalho, foi com muita honestidade. Eu sou feliz por isso. Então, a história que a gente conta repercute positivamente diante também dos alunos. Eu sempre contei da minha vida, sempre fui muito claro para os meus alunos. Sou amigo deles no Facebook, eles sabem onde eu moro. A gente se encontra na rua, eles me abraçam, tem saudade de mim, se você foi um ex-aluno. Porque a gente marca a pessoa quando a gente oferece para ela o que a gente pode comungar com os valores que nós buscamos. Então, não é desejar a transformação de ninguém, é realizar a sua própria transformação, mostrar a sua própria segurança. A nossa segurança é que pode contagiar aqueles que desejarem. Mas o nosso orgulho, a nossa autoridade quer colocar por vez a ideia de professor como sendo aquela condição. Eu quero mandar aqui, não quero que haja nenhum pio, eu quero que haja um comportamento exemplar e perfeito e qualquer perturbação eu não vou aceitar. Então, ou eu tenho esse título, sou superior, tenho essa formação, você não tem, já começa a colocar o aluno lá bem distante. Ao contrário, vocês são positivos, vocês podem conquistar seu espaço no mundo, vocês são pessoas de potencial a ser desenvolvidos. Eu acredito em vocês, eu estou aqui porque eu acredito em vocês. Eu não estou aqui à toa. Então, esse tipo de coisa, de atitude, a gente se coloca com mais humildade e chega mais próximo ao coração dele. E daí, para adiante, para oferecer o conteúdo e se relacionar bem e fazer aquele link, é muito mais fácil. Geralmente, todo esse problema que acontece em sala de aula é porque a gente se coloca como autoridade. A gente deixa o orgulho ficar sobre-humano e a gente quer a perfeição. E a gente, não tendo essa visão, não consegue desempenhar bem o papel. Eu estava lembrando aqui, só rapidinho, vou passar aqui para a Nádia também. No meu tempo aí de evangelizador, eu sempre na primeira aula do ano, eu contava a história de vida dos evangelizadores. Das dificuldades de tudo que lutou. Uma vez, a criança me contou assim, tio Paulo, o senhor é rico? Eu falei, o senhor tem o Jesus e o meu coração é maior riqueza que eu tenho. Porque as crianças, elas têm que ter, conhecer as nossas histórias, saber que também passamos por dificuldades, que fomos crianças também, que nós brincamos, que fomos alegres. A gente tem que mostrar isso, porque senão elas começam a ver que ele está num mundo, eu estou em outro. Não, a gente tem que mostrar que a gente está no mesmo mundo. Não, primeiro a questão da disciplina. Há um conceito de disciplina que o Moisés tangenciou, porque muitas pessoas ainda acham um conceito antiquíssimo de disciplina, que é o aluno ficar imóvel em sala de aula, não pode dizer nada, não fala. Não participa. Não faz nada, né? Esse é um conceito absolutamente equivocado, porque, na verdade, você quer a participação do aluno mentalmente, emocionalmente. Ele tem que estar ali presente. Se ele não faz nada, ninguém solicita, ele não tem que falar nada, ele sai da sala mentalmente. E você perdeu o aluno, né? Está ali falando para quem. Então, esse conceito de disciplina é muito interessante. Naturalmente, que esses alunos que a Gina descreveu aí, que chegam de determinados ambientes, em que eles conhecem muito a violência, em que as relações são mais grosseiras, não têm uma certa sutileza e delicadeza, eles estão reproduzindo o meio deles. Na escola é extremamente difícil. Se você não pode trabalhar, nem eles estarão em condições de aprender, né? Do ponto de vista da psicologia da aprendizagem, eles não têm condições de aprender. Então, no primeiro dia de aula, o professor pode fazer assim, a gente chama isso de aula de plataforma. Você vai dizer a eles o que você vai aceitar e o que você não vai aceitar. Melhor você fazer isso em termos de conteúdo, de comportamento acadêmico, como é que vai ser a prova, os sistemas de avaliação e tudo. Agora, quanto à disciplina, você pode fazer com eles uma dinâmica de grupo e você perguntar a eles o que desagrada a eles na relação deles com as pessoas. E você vai ao quadro e escreve tudo aquilo. Agora vocês vão fazer um código para nós nos comportarmos em sala de aula. Gente, eu fazia isso. Eu no mundo espiritual peguei alguma cola sua. Aí você faz um código. Eles elaboram... Traz eles para a responsabilidade. Sim. Eles elaboram um código e toda vez que alguém infringir o código, você não aplica a regra. Você transfere para a turma e dizer o que nós combinamos quando alguém fizesse isto? Aí eles... Mas aí geralmente são implacáveis, né? São, são. Não faz isso. Não gosta de ser desrespeitado, né? Então... Faz isso. Então com isso, como você deslocou o eixo do que poderia parecer autoritarismo para eles, você está apenas usando a sua autoridade para fazer o que a gente chama de manejo de grupo. E dá certo. Sim. Tem uma pergunta no Face que foi feita para o Fernando. Cadê? Vê se você achou lá. Foi da Vera Isaura. Um abraço para a Vera Isaura, nossa conhecida lá do Ceará, nossa amiga. Aqui. Olha lá. Lê aí. Fernando, o que você poderia me dizer sobre a forma que devemos nos dirigir ao filho dito problema? Sabemos que o amor cobra a multidão de pecados. Poderia acrescentar mais alguma coisa? Vera, na pergunta você já dá a resposta, porque quando Jesus fala do amor, que é a lei maior, nós precisamos entender que não é aquele amor piegas, não, é realmente o sentimento do espírito que o outro espírito capta, sempre, nas nossas relações. se o filho está enveredando por um caminho como a pergunta da Denise, do vício ou de problemas, ele está no que nós chamamos de caminho do mal, mal para ele. Como se combate o mal? É com o bem e não tem expressão maior do bem do que o amor. Agora, se nós ficarmos com raiva, magoados, triste, são sentimentos que estão relacionados ao amor ou sentimentos que estão relacionados também a energias mais pesadas? Não tem como nós combatermos o mal com esse tipo de sentimento. Nós precisamos realmente abraçar e acolher aquele espírito com o amor verdadeiro, com o máximo de sentimento de amor que nós temos. A Dora Encontre no livro Educação Segundo o Espiritismo diz que educar é, pois, elevar, estimular a busca da perfeição, despertar a consciência, facilitar o progresso integral do ser. Por isso que nós não podemos esquecer que ali não é só o nosso filho, é um espírito imortal que traz toda uma bagagem de conhecimentos, de vícios, mas que também, como nós, sendo filhos de Deus, tem em sua essência esse amor e é sensível a esse amor. Todos nós somos sensíveis ao amor, ao afeto verdadeiro. E é isso que vai fazer com que, nessas nossas relações, o filho se sinta acolhido e possa, junto com você, construir um caminho mais adequado. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, ó. A Valéria de Irajá mandou aí pela, lá pela, nossa querida Cheilinha, mandou pelo telefone. Nádia, já mandou pra você. Tá. O que você pode me dizer de uma mãe que deu diazepam para os filhos gêmeos de oito anos? Ela alega que eles estavam muito agitados e ela não estava aguentando. Eu falo também. Que pergunta, né? Bom, a primeira questão é, a mãe é médica? Provavelmente não. Pois é, né? Ela devia tomar a pílula que você falou. Exatamente, exatamente. Ela devia estar também estressada, ela tomava também, provavelmente, diazepam, um outro mais forte, e então resolveu dar isso para as crianças. Isso, na verdade, se me desculpe o termo, é criminoso, porque isso afeta o organismo em formação. Estou falando do organismo físico. E também, por extensão, acabamos viciando a criança em resolver os problemas com uma... E talvez a criança nem tenha capacidade de achar que ela, com a sua mobilidade, com a sua motricidade, crianças saudáveis são crianças muito ágeis, elas brincam, elas correm, elas às vezes dão uns gritinhos, mas isso faz parte do show, né? Estão cheios de energia. Estão cheios de energia, né? Então, essa é uma questão. A outra questão, como é o nome dela? É a... Valéria Dirajá. Cadê? É a Valéria. Está aqui, está aqui. Valéria Dirajá. Isso. Então, aí, a outra questão, se ela não consultou um médico para dar o remédio para o filho, ela errou muitíssimo. Se ela própria... Exatamente. Podia ter matado os gêmeos, crianças, né? Então, essa é uma questão que o brasileiro tem, o brasileiro adora se automedicar, que é uma coisa absolutamente condenável. e fazer isso com o corpo que não é dela, com a vida que não é dela, ela é apenas a guardiã dessas vidas, é também um fato que labora contra ela. Basta lermos as perguntas 582, 583 de O Livro dos Espíritos, não teremos tempo de falar sobre isso. E, então, essa mãe não pode fazer isso. Agora, muitas vezes, as crianças se tornam muito estressadas e as crianças que já falam em uma oitava acima do normal, elas falam duas oitavas acima, é porque os pais falam assim com elas. Isso também acontece com os professores em sala de aula. Você não pode pedir silêncio fazendo barulho. Não pode. Cale a boca e você está gritando, não está calando a sua boca. Então, muitas vezes, os pais que transmitem essa ansiedade, esse estresse, falam de uma forma tensa, estressante, estressada para os filhos, os filhos assimilam isso. Não só do ponto de vista psicológico e emocional. Quando nós recebemos, através dos tímpanos, uma mensagem sonora com decibéis acima daquilo que normalmente o nosso organismo está desenhado para receber, imediatamente isso se transmite ao cérebro que manda uma resposta de volta na mesma moeda, digamos assim. Há outras considerações, mas nós estamos terminando. Hoje o tempo correu mais rápido do que eu imaginava. Eu acho que o tempo está... Esse relógio ali está com algum problema. Está com implicância com a gente. É só agradecer a participação do pessoal aqui. Marco Antônio Pereira, a Valéria, o Márcio de Belfor Roxo, Cátia Regina de Magé, Maria Beatriz de Campos de Goitacazes, Cadê? Aline de Irajá, também agradecendo aqui. Gostou muito das colocações da Nádia. Esse é o pessoal que a Nádia está contratando para falar. Rô, o São Gonçalo. Obrigada, queridos. Obrigada. Um abraço para todos. Teve... No Face, então, nem se fala. Fala... Muita gente, é. A Tânia... É a Tânia Stilvil. Lá de Schaffhausen. Tânia Maria dos Santos, Cleide Yassi, Eduardo Araújo, Reginaldo Delgado, muita gente. É, Marcelo Alcântara, Regina Mel, tem muita gente. É uma... Se a gente tivesse que responder tudo, depois a gente responde, depois a gente vai lá respondendo a todos. Mas o programa foi muito legal, muito rico, legal. Semana que vem, é só lembrar aqui. Segunda-feira, equipe do Eduardo que botou aqui parabenizando a gente, Eduardo Araújo, um beijo para ele também. Um beijo para ele também. Um beijo para o nosso, meu amigo, Aço. Vamos falar sobre sonhos. Se você quer jogar no jogo do bicho, não jogue. Vai escutar o programa que você vai ver que sonhos tem outra... Tem outra... e na quinta-feira a gente vai estar falando sobre tabagismo, né? Que é um... A Nádia até deu uma pincelada aí sobre tabagismo sem saber, né? E está no meu livro. Está no meu livro. A gente vai trazer sobre tabagismo que é um dos vícios, né? Que legais, né? Infelizmente. Supostamente. É, supostamente legais que a gente tem aí no mundo, no nosso país. É um vício que tem uma espécie de aval social e que já teve, assim, um halo de sedução por causa de Hollywood e de outras... Como o álcool, né? Exatamente. E hoje a gente tem as drogas pesadas que acaba sendo um caminho, né? Exatamente. Então, a gente vai estar conversando sobre isso. Você que tem alguém na família que fuma, você que fuma ou que quer saber lidar com os filhos para que não entre em vício, vem escutar nosso programa. E você que sonha muito, vamos escutar o programa do Eduardo na segunda-feira que eu tenho certeza que vai ser excelente porque a equipe de lá é muito boa. Sabe que eu estou com uma inveja evangélica do debate na segunda? Na segunda é muito legal. Porque esse tema é maravilhoso. Muito bom, muito bom. E o Eduardo lá com a equipe também. A equipe dele. Eu acho que é legal isso. A gente sabe que são duas equipes, duas equipes amigas, né? Que falam temas muito importantes. O Michel está ali me perturbando já botando a musiquinha para terminar. Agradeço aí a participação de todos, todos os nossos ouvintes. E semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser, com mais um programa Debate na Rio. Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro No Rio, homens cinquenta e cinco denúncia de corrupção.